A vida é passando, o tempo é muito amor O da boa, eu quero usar, ai 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 O da boa, eu vou degustar, ai 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 O da boa, eu quero usar, ai 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 O da boa, eu vou degustar, ai 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 O vento virou e eu senti o calafrio Toma cuidado que a floresta tá ali Eu acho que eu vi uma onça, ai 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 O tempo vai alagar, alagar O tempo vai alagar, ai 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 O tempo vai alagar Ano passado se passou, tamo em dois mil e vinte e dois O futuro está bem próximo, ai 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 Mas hoje eu só quero prosperar, ai 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 Ei, você que está aí sentado Se levanta ou então fica calado, ai 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 O da boa, eu vou degustar, ai 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 O da boa, eu vou usar, ai 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 O da boa, eu vou usar, ai 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 O da boa, eu vou degustar, ai 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 A mata está fechada E a onça está trancada Eu acho que eu vi um cachorro Por ver de perto é um caramelo Viralata, ai 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 Ô da boa, eu vou usar Ai 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 Ô da boa, eu vou degustar Ai 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 Ô da boa, eu vou usar Ai 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 Ô da boa, eu vou degustar Ai, 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 amor Itaíu, por favor me respeite Eu acho que hoje eu sou teu tolete Acelerando muito perto de acabar Só que a chuva vai molhar e se pá Outra boa, eu vou usar Ai, ai, ai